Fala aí gurizada, hoje aí atualizadíssimo, vamos baixar aí o Battlefield 3, bom pra isso Vocês tem que ter o programa chamado Origin, é o beta, claro né, o Battlefield beta, pra jogar somente online Do dia, começou o download dia 29 de setembro, às 9 horas da manhã, vai até o dia 10, até o que eu sei O site eu boto na descrição do vídeo, esse aqui é o site, já tá em português Vocês veem aqui, Origin, baixar né, vocês vão baixar o programa Depois de ter baixado a instalação, cadê, deixa eu achar o meu aqui Vocês dão executar, ele vai demorar um pouquinho, vocês só dão next, vamos ver se ele vai abrir aqui Confirmando, ó, vocês só botam em seguinte, eu li e tal, e vão dando seguinte, até instalar Depois de ter instalado, vocês vão abrir ele, e vamos fazer um cadastro aí no programa É como se fosse uma Steam Aqui, se vocês já tem né, mas eu vou botar aqui em criar uma conta Aqui vocês botam o dia de nascimento de vocês Tô ansioso pra jogar Battlefield, hein Continua Aqui vocês botam Com o nick de vocês, né Cordeiro de Deus aqui no meu Aqui vocês vão botar a senha, confirma a senha, o e-mail de vocês Aqui se vocês querem que receba e-mails com eventos e promoções da EA Games Partilhar a minha informação com parceiros selecionados Isso aqui, vocês, a única que é obrigatória é marcar o último aqui E junte-me ao origem Aqui eu me esqueci de marcar, ó Vocês tem que vir aqui em verificar disponibilidade Daí vai carregar o negocinho aqui Aqui o meu ID tá disponível Então esse é meu nick aí, pro origem Bom, depois de ter feito aquele processo ali Vocês entram na conta Aqui vocês podem escolher um avatar Que é o bonequinho ali Vamos ver qual é que era Ah, tem uns... Tem de vários jogos, ó Ah, vou meter qualquer bagaceira aqui Nossa, que triste Escolhi o avatar Aqui o meu nome próprio é opcional Introduz teu nome real Para que teus amigos possam te encontrar facilmente Então vou botar aqui Aqui tem que clicar aqui em cima no negocinho Tem que escolher a origem ID Vou botar aqui Cordeiro de Deus Vou botar o seguinte Tá carregando Bom, aqui pro próximo passo Definições de privacidade Controla quem vê o teu perfil completo Vou botar aqui Azar, vou botar todos Controla as contas que as pessoas podem utilizar Para te encontrar Vou deixar tudo marcado aqui E vou meter um concluir Isso aqui é os meus jogos, né Agora tem que achar o Battlefield Ano, meu origem aqui Deu alguns erros na loja Erro de... Porque como deve ser muita gente baixando Talvez sobrecarregou os servidores Mas eu fechei o programa duas, três vezes E quando eu abri Ele funcionou Bom Aqui eu estou baixando ele já A 867K Já baixei 500MB dele São 3.9GB Vocês vão vir no loja E vão vir aqui em lançamentos E daí vocês vão clicar no Battlefield 3 E após isso vocês vêm aqui em Faça o download agora Vamos ver se não vai bugar Ele só vai pedir Ele só vai pedir os termos, né Termos de contrato e besteira Isso vocês concordam Isso é só vocês concordar aí Só concordar que... Bom, ele vai estar aqui, ó Exibir todos os jogos Vocês vêm aqui em Efetuando o download Logo após ter feito o procedimento De concordar com os... Concordar com os termos E é isso aí Daqui a pouco eu faço aí Um tutorial de instalação do jogo Um abraço pra todo mundo E até mais Espero que tenham gostado